Festas e Eventos TV é um oferecimento de Pátio Central Shopping, o Shopping do Centro, Rua Cândido Mariano 1380, 3026-2800. Sucesso absoluto a cada edição. A exposição agropecuária mais tradicional do Mato Grosso do Sul, a Expo Grande 2017, reuniu várias pessoas. E é claro, você não poderia ficar de fora dessa. Assista comigo o camarote da Rede MS. Realizado no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, a 79ª edição da Expo Grande, considerada uma das maiores feiras agropecuárias do Centro-Oeste, veio com tudo este ano, trazendo novidades em diversos setores, como a Rede MS Record, que montou um stand. A estrutura contou com camarote e estúdio da Rádio 97 ao vivo. Gostaria de saber como é que está sendo a experiência de estar transmitindo ao vivo aqui da exposição. É pela primeira vez que a gente faz essa transmissão ao vivo, né, pra gente é inovador, tem esse contato com o público, né, toda hora entra alguém. Lá no estúdio da Rádio, geralmente a gente fica sozinho, né, Jonas? Agora aqui não, toda hora entra uma pessoa, vem aqui, nos abraça, é o carinho que as pessoas têm conosco do rádio, né. Bacana, você falou uma coisa que me chamou a atenção. No imaginário das pessoas, na TV nós estamos com a cara todo dia, lá as pessoas estão nos vendo. Mas você, as pessoas escutam a tua voz e imagina, né, e a hora quando te vê, como é que é a reação? Ele é mais bonito? Ele é mais feio? Olha, tem, você tem que estar preparado psicologicamente, né, porque o ser humano, cada um tem um gosto, tem um jeito, né. Então vem de tudo, ah, eu pensei que você era mais bonito, eu, ah, você é bonito, eu achei que você era mais alto, eu achei que você era gordinho, baixinho e careca, eu achei que você era negão. Negão, a maioria acha que eu sou negro. É tudo verdade isso? É, agora sobrou pra mim, né. Na verdade, esse contato que a gente tem com as pessoas, realmente você instiga a imaginação. É a mesma coisa que você conhecer uma pessoa somente pelo telefone, você fala com ela N vezes e não tem ideia de como que ela é pessoalmente. Então você tá sujeito a, ah, realmente aconteceu uma grande surpresa. Você pode chegar lá a ser aquilo que você imaginou ou não. Bacana. Lucas, pra encerrar nossa entrevista aqui, FM Cidade 97, o que mais tem de bom essa FM? Cara, tem de tudo lá, né, tem os programas que eu faço, né, tem muita música sertaneja, música regional, tem os grandes sucessos, tem prêmios o dia inteiro, toda hora, todo instante. A gente, enfim, é uma rádio número um de Campo Grande hoje, com quase 30% da audiência, entendeu? A gente tá bombando na audiência e só tem que agradecer a população de Campo Grande por esse carinho conosco da Rádio Cidade há 30 anos no ar. Tem amor sem fim? Tem, tem. O amor sem fim geralmente é nesse horário, né, só que a gente tá substituindo hoje pela programação ao vivo aqui da Expo Grande. Mas o amor sem fim está no ar já há 28 anos. Cara, esse amor não tem fim mesmo, hein? Em Campo Grande eu acho que é o único programa que durou tanto, tanto tempo na rádio, né, Lucas? E o incrível é o seguinte, Zé, uma curiosidade até, eu e o Lucas e o Cazuza, nós somos da primeira geração de locutores da Rádio Cidade. Nós fizemos o programa junto, o Lucas tava começando o Amor Sem Fim, foi o segundo ano da rádio, e agora eu tive o privilégio de voltar há quase 60 dias lá, todos os sábados, das 18 às 20 horas, tocando clássicos da cidade, somente os grandes clássicos sertanejos. Então, isso que é importante da rádio, a gente tá sempre buscando uma linguagem nova. E o mais bacana de tudo isso é poder ver os amigos, né, encontrá-los e ver que a gente ainda continua jovem, bonito e bacana. É isso aí, a festa aqui continua, vamos lá. Um abraço. Além de toda a diversão que rolava na rádio, a Rede MS Record também levou diversos parceiros para curtir o camarote. Espaço especial, montado bem em frente ao palco principal. Esse convite só veio confirmar a parceria que nós temos com a Vivo e a TV Record, uma parceria que já vem de mais de um ano, e a gente vem investindo na TV Record, tendo muito resultado para os nossos clientes, tendo nossas ofertas. Então, é uma parceria muito sadia, uma parceria que a gente pretende dar continuidade nos próximos meses aí. Aproveitando, curtindo bastante, são nossos parceiros, são pessoas que a gente confia muito no trabalho, que é o pessoal da Record, e a gente tá aqui curtindo muito, muito bem organizado, essa festa bonita que é a Expo Grande, e num camarote tão variado, tão alegre, num show maravilhoso, então a gente tá prestigiando com muita satisfação os nossos parceiros. Uma iniciativa saudável que visa estreitar ainda mais os laços com quem está sempre apoiando o grupo Rede MS Record. Eu tô muito feliz de estar participando com vocês aqui dessa festa, que é uma comemoração, um exemplo de cooperação e cooperativismo entre pessoas, né? Então eu tô muito feliz de estar com vocês aqui. Estamos aproveitando também, nessa noite, estando aqui no camarote da Record, participando com os amigos, com associados, com nossos parceiros, na divulgação do Cicred, e também comemorando com eles, na participação desse bonito show que tá começando agora. Com vista privilegiada aos grandes shows que a Expo Grande trouxe para a capital sul-mato-grossense, os convidados e colaboradores da Rede MS Record aproveitaram todas as comodidades que o ambiente decorado proporcionou. Primeiramente, parabenizar a Criciçul por essa grande festa, né, grandes atrações aqui. E a TV MS Record, junto com a FM Cidade, preparou esse espaço com todo o conforto, carinho, para receber nossos parceiros, que nos prestigiam o ano inteiro. É uma forma da gente agradecer também e viver bons momentos aqui para curtir essa grande festa. Ai, no dia de folga, no camarote da Record, com esse convite para curtir um show zaço, com esse atendimento que a gente tá tendo, não podia ser melhor. Tô curtindo muito, a estrutura tá muito legal, os pratos tão deliciosos, não sei quem tá servindo, mas tá muito bom. A bebida gelada e a companhia, né, maravilhoso. Record, muito obrigada, valeu. Repleto de benefícios, o ambiente também disponibilizou picolés da Dali Sorvetes. Bom, isso é um privilégio para a Dali estar participando, esse camarote que expressou tanto conforto, tanta qualidade. Nós estamos muito felizes aqui de poder participar diretamente e proporcionar, assim, o nosso sorvete também tem tanta qualidade quanto esse conforto que o camarote que tá proporcionando. É muito agradável estar participando aqui do evento. Uma qualidade que é refletida no compromisso da cobertura diária realizada pela rede MS Record. Ah, completa, né, a gente faz um cross-media muito legal, a gente tem tanto a rádio quanto a TV, a internet. Então a gente tá sempre aqui com o nosso jornalismo, com muito entretenimento. Então, se for grande MS 2017, é nossa. Tá com a gente. E aí, curtiu? Muito obrigada por nos acompanhar nesse evento e também nas redes sociais. Continue assistindo outras matérias no Instagram e no Facebook. Um beijo! E aí, curtiu? Muito obrigada por nos acompanhar.